O ministro da economia Paulo Guedes ameaçou ontem mais uma vez, porque ele já vem fazendo isso há um certo tempo, que ele iria deixar o governo caso a reforma fosse uma reforminha, caso não atingisse o estipulado por ele de um milhão, de um bilhão, depois 800 bilhões. Enfim, ele já falou que caso isso não ocorra, ele iria pegar, entrar no avião e iria embora do país, porque ele é uma pessoa bem sucedida, então ele poderia fazer isso caso a reforma não tivesse o apoio e não fosse aprovada. E Paulo Guedes já vem fazendo isso, isso já é um modus operandi, podemos dizer assim, de Paulo Guedes. Lá em março ele também já havia feito essa ameaça, que poderia deixar o ministério e já vem feito outras ameaças desse tipo. Ora, se Paulo Guedes quer sair, ele que pega o chapéu dele, bota a viola no saco e vai embora, tchau Paulo Guedes. Fica fazendo esse tipo de ameaça, fica jogando, especulando, poxa, primeiro que é uma coisa muito feia, uma coisa parece que de gente mimada, quer ir embora, pega e vai embora. Ó, não consegui aprovar a reforma, tenho esforçado, não tem nada certo, tchau, vai embora. Agora fica fazendo essas ameaças, esse joguinho, essa chantagem, sabe, é um negócio muito, sabe, muito pequeno. E Bolsonaro foi muito bem na resposta, na primeira resposta que ele havia dado, porque depois ele acabou revendo e mudando de resposta, dando uma outra declaração, o que é bem comum dentro do governo Bolsonaro. Mas no começo o Bolsonaro falou, olha, se Paulo Guedes quer ir embora, eu não posso fazer nada, ele que vá para a praia, né, se ele sair da reforma ele vai para a praia, eu não posso fazer nada, ele é livre para fazer o que ele quiser. E foi uma boa resposta que Bolsonaro deu, porque ninguém é insubstituível. Paulo Guedes quer se colocar numa condição de que sem ele o Brasil não vai para frente, porque sem ele a reforma da Previdência não vai ser aprovada, porque ele é a única esperança. E não é, existem outros economistas que podem fazer a mesma coisa que ele, Paulo Guedes, está fazendo. Então ele fica fazendo esse tipo de ameaças. E depois, obviamente, Paulo Guedes negou, rechaçou qualquer possibilidade de abandonar o governo e o Bolsonaro soltou uma, não uma nota, né, mas falou no Twitter ou no Facebook, falou no Twitter, dizendo que afastou qualquer possibilidade de Paulo Guedes, que a mídia que quer desestabilizar o governo dele, mais uma vez, a mídia quer desestabilizar o governo, e que o casamento dele segue firme e forte. Mais uma vez, falando aí de casamento entre ele e Paulo Guedes, é uma coisa muito esquisita, né, porque toda hora ele fica falando isso, de casamento, fica falando do Penis, do japonês, fazendo esse tipo de brincadeira, é uma coisa muito esquisita para o que o Bolsonaro gosta toda hora de fazer esse tipo de brincadeira. Mas muitas pessoas, elas não perceberam para quem foi o recado de Paulo Guedes, porque Paulo Guedes, ele fez essa ameaça mandando um recado, ele mandou um recado para alguém. E aí muitas pessoas acham que Paulo Guedes está mandando recado para o Congresso, e Paulo Guedes não está mandando recado para o Congresso. Porque se tem uma entidade que está apoiando a reforma da Previdência, essa entidade é justamente o Congresso. O Congresso tem feito inúmeros esforços para aprovar a reforma da Previdência. Rodrigo Maia tem se empenhado para aprovar a reforma da Previdência. O próprio Kim Kataguiri tem se empenhado para aprovar a reforma da Previdência. O Congresso, ele tem se esforçado para aprovar a reforma da Previdência. E aí Bolsonaro, ele também falou que a Miri, a grande mídia, como assim a grande mídia? A grande mídia, ela também quer aprovar a reforma da Previdência. Ela joga para aprovar a reforma da Previdência. Domingo passado nós tivemos uma reportagem do Fantástico falando sobre o corte de verbas para o ensino. E depois, no final da entrevista, tinha lá um pesquisador, uma pessoa ligada ao INSPER, um economista do INSPER, dizendo que era necessário rever algumas coisas, como salários de docentes e principalmente a questão previdenciária. E eu fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição. Então a Globo, ela pode bater no governo em algumas pautas, mas ela está sendo muito favorável com a reforma da Previdência. E não venha você, bolsonarista, falar que o Congresso está atrapalhando a reforma da Previdência, que o Congresso não quer aprovar a reforma da Previdência, que você está errado. Isso é um pensamento errado. A reforma da Previdência, ela está caminhando no ritmo que ela tem que caminhar. É uma reforma muito grande, mexe com muitas estruturas, mexe com muitas pessoas, muda o futuro de muita gente, mexe com a economia de municípios, de regiões, pessoas que precisam do BPC, do benefício de participação continuada, mexe com a aposentadoria rural. É, de fato, um projeto que acaba modificando muito a estrutura nacional. E como esse projeto, ele mexe com o nosso país de um modo geral, como um todo, diferente, né, e não é algo muito pontual como decreto de armas. Não, esse é um projeto substancial. É claro que a sociedade precisa discutir. É claro que os congressistas precisam discutir. Porque tem congressistas lá que foram eleitos justamente por esses trabalhadores rurais. Tem congressistas lá que foram eleitos por donas de casa da periferia de São Paulo, que trabalham em casa de costura clandestina, e estão esperando, estão prestes a receber um BPC. E elas esperam esse benefício. Então, esses deputados, eles precisam defender os interesses dessa população. Então, é necessário que haja discussão, que haja debate, que o Paulo Guedes vá a comissões, que o Paulo Guedes explique os dados. E o Paulo Guedes não explicou. Quando foi solicitado para apresentar os dados, o Paulo Guedes se negou a apresentar, depois apresentou um PowerPoint completamente inconclusível. Fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição. Então, é necessário que haja esse tipo de negociação. Isso tudo é normal. Ou melhor dizendo, isso nem é negociação, que haja esse tipo de discussão e explicação. Porque as pessoas, elas precisam estar por dentro dessa reforma da Previdência. Os deputados precisam debater essa reforma da Previdência. E é algo muito grande, muito substancial. Então, é necessário que haja esse tipo de debate. Está caminhando de modo normal na Câmara dos Deputados. Se você quer protestar porque a reforma da Previdência não está andando, entre aspas, você não pode protestar com o Rodrigo Maia. Você não pode protestar com o Congresso, porque o próprio Rodrigo Maia disse que ele vai fazer ele uma proposta da reforma da Previdência. Você tem que protestar contra Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro é o presidente da República que não tem demonstrado apoio à reforma da Previdência proposta por Paulo Guedes. Quem não está apoiando, quem não está se empenhando, é justamente o Bolsonaro. Bolsonaro, todas as oportunidades que ele teve de votar uma reforma da Previdência, ele votou contra. Ele votou a reforma da Previdência do Lula lá atrás e votou contra a reforma da Previdência do Michel Temer, que foi feita no ano passado. Então, a proposta não é que ele mudou de um tempo para cá. Não foi que ele tinha um pensamento e depois ele acabou mudando para a reforma da Previdência. E acabou agora tendo um pensamento pró-reforma. E você também não pode dizer que Bolsonaro achou que a reforma da Previdência do Michel Temer era uma reforma da Previdência ruim, porque ele mesmo já admitiu que não entende de economia. Então, ele não tem condições de avaliar a reforma da Previdência do Michel Temer ou avaliar a sua própria reforma da Previdência. Então, ele é contra esse tipo de coisa. Ele se mostrou contra nos seus longos anos de parlamentar, de deputado. E Bolsonaro não foi eleito para fazer a reforma da Previdência. A gente já vem dizendo isso há muito tempo. Bolsonaro, ele foi eleito. As suas pautas muito claras durante todo o período da eleição foram segurança pública, combate à corrupção e defesa das famílias. É por isso que Bolsonaro tem tanto... Que os neopentecostais, melhor dizendo, tem tanto apreço por Bolsonaro. Bolsonaro, ele combate a deterioração das famílias e os neopentecostais enxergam isso nele. Bolsonaro não foi eleito para fazer a reforma da Previdência. Ele não quer fazer a reforma da Previdência. E Paulo Guedes, ele está cobrando o empenho do presidente porque ele sabe que sem o presidente se empenhar, sem o empenho do presidente, ele não vai conseguir aprovar a reforma da Previdência que ele quer. Já caiu, vai cair a questão do BPC, vai cair a questão do benefício rural. Isso vai ser excluído dessa reforma do Paulo Guedes. E ele precisa do apoio presidencial porque as cartas que ele tem utilizado para tentar aprovar a reforma da Previdência, para tentar fazer com que a população engula a reforma da Previdência, as cartas não estão dando certo. Ele falou que iria gerar mais empregos, a população não acreditou. Ele falou que iria aumentar a economia do país, o país ia ter um crescimento econômico, a população não acreditou. E depois de um tempo, até as pessoas da direita começaram a falar com o próprio Rodrigo Maia. Só aprovar a reforma da Previdência não adianta, o Brasil precisa também de outras reformas. Aí depois ele falou outras coisas, que a população não engoliu. Por quê? Porque a população já está mais ou menos calejada esse tipo de discurso de menos direitos é mais empregos, menos direitos é mais economia. A população não acredita nesse tipo de discurso. Depois sequestraram o ensino, sequestraram o Bolsa Família, sequestraram diversos benefícios, podemos dizer assim, para os mais pobres. E ainda assim a população não se mostrou favorável à reforma da Previdência, foi às ruas, protestou contra o corte do ensino. Então as cartas de Paulo Guedes já estão se esgotando. Ele precisa de um apoio mais contundente do presidente da República. E o presidente não tem feito isso. Então o recado que Paulo Guedes deu não foi para o Congresso, foi um recado claro, porque ele mesmo fala que ele quer o apoio presidencial nesse comunicado que ele falou que ele poderia deixar o Ministério da Economia. Foi um recado muito claro para o presidente Bolsonaro que não tem se empenhado. E nós temos que lembrar que o MBL já falou isso. Bolsonaro deveria sair do Twitter e defender a reforma da Previdência, o que não está ocorrendo. E mais uma vez, perceba que aquele discurso que nós estamos tendo, aquela narrativa, melhor dizendo, que nós estamos levando desde o final da semana passada, está cada vez mais dando indícios de que quem irá derrubar esse governo Bolsonaro vai ser a direita. Porque Paulo Guedes, ele faz parte de um daqueles cinco núcleos de poderes que sustentam Bolsonaro. O núcleo dos intelectuais de direita, o núcleo dos partidos e políticos de direita, o núcleo da imprensa de direita, o núcleo do próprio governo, que aí sim tem Paulo Guedes, militares Sérgio Moro e o núcleo dos neopentecostais e dos eleitores de extrema direita. Esses quatro núcleos de poder, com exceção do núcleo dos neopentecostais, os extremistas de direita, eles já estão esvaziando o governo. E Paulo Guedes deu o recado. A queda desse governo Bolsonaro, ela virá pela direita. E é uma coisa meio esquisita, porque essa semana eu senti pontos favoráveis, favoráveis, áreas favoráveis para Bolsonaro. Nós tivemos a melhor arrecadação do mês de abril nos últimos cinco anos. Nós tivemos a melhor geração de emprego em questão de demissões e contratações. Nós tivemos o melhor abril em seis anos. Então perceba que é um cenário favorável. As pessoas estão, porque as vésperas das manifestações, agora de domingo, as pessoas estão ansiosas. Há um clima favorável a Bolsonaro, mas eu senti uma coisa estranha também. Paulo Guedes fazendo essas declarações, uma queda, uma nova pesquisa de aprovação, mostrando uma queda de aprovação de Bolsonaro. A jovem panco Carlos Andreasa, mais uma vez Marco Antônio Vila, a Vera Magalhães fazendo críticas a Bolsonaro. Então eu achei, e o próprio Paulo Guedes fazendo essas ameaças, então em uma semana que eu achei que tinha, nós começamos com áreas favoráveis a Bolsonaro e tivemos dados que são favoráveis a Bolsonaro, gerou alguma coisa esquisita, eu posso dizer assim, que nós temos que ficar atentos para ver se essa semana foi uma semana favorável ou uma semana desfavorável para Bolsonaro. Isso a gente só vai conseguir na semana que vem. Mas o que vocês acham? Deixem aqui nos comentários, vocês acharam que essa foi uma semana favorável para Jair Bolsonaro ou foi uma semana desfavorável para o presidente? Eu achei e ficou, eu fiquei com essa dúvida, eu fiquei com essa sensação. Talvez nos próximos dias a gente consiga ter uma percepção melhor sobre esse assunto. Considere se inscrever no canal e principalmente deixe aqui os comentários sobre as suas percepções com relação a esse assunto.